Controle o jogo é uma técnica para praticar a habilidade de leitura. Toda turma estará engajada em um mesmo exercício. Pode ser trabalhada em todas as disciplinas e por todos os professores. Como funciona? A professora chama um aluno após o outro para ler um texto. Os trechos lidos são curtos e de duração imprevisível. A professora convoca cada um em ordem aleatória. Nenhum aluno sabe quando será chamado a prosseguir com a leitura. A professora deve explicar as regras do jogo para a turma antes de começar a atividade. Agora, vamos assistir a técnica Controle o jogo sendo aplicada na prática. Eu vou ler o título e o Caleb vai iniciar a leitura, tá? Juvenal, o gigante. O gigante juvenal da janela olhava agitado as crianças que brincavam no jardim. Pensava num jeito de jogar bola com ele. Júlia. Como eles. Mesmo havendo outro aluno interessado em continuar, a professora deixa que a aluna com dificuldades termine de ler um trecho curto do texto. Ao deixá-la terminar, a professora não permite que ela fique para trás. Por outro lado, ao designar um trecho curto, a professora faz com que os outros alunos não se dispersem e a leitura siga com fluidez. Mas quem iria... Que iria... Brincar com os... Isabel. Gabriel. Aquele das jogadas geniais acenando para ele. Gustavo. Juvenal parecia não acreditar. Era dele que estava... Burilo. Forçava 12 minutos. Um pra lá. Lembro o quanto faltava para a leitura do jogo. Jonathan. Nesta hora, o seu ex-pegado, o gigante juvenal. Letícia. Ia para o gol. É a bola com o ladrão e ia para fora. Viram como funciona a técnica Controle o Jogo? O importante aqui é, como não sabem quando serão chamados, todos precisam ler juntos, acompanhando em silêncio a leitura do colega. Toda turma exercita a leitura. Agora, vamos conhecer recursos complementares usados nessa técnica. O primeiro recurso é o marcador de lugar. Nessa turma, a professora já ensinou os alunos a usarem o dedo como marcador para acompanhar a leitura sem se perder. Outro recurso recomendado na técnica é o professor usar pontes. Isso significa ler pequenos trechos entre a leitura dos alunos, para que a história avance mais rapidamente, mantendo a linha narrativa viva. As pontes são mais recomendadas com leitores primários. No exemplo que vimos, a professora não precisou fazer pontes ao longo da leitura, mas fez a abertura e o fechamento do texto, com boa entonação. Agora, ele se orgulhava de ser gigante. Muito bem. Então, agora, eu vou entregar... Com a técnica Controle o Jogo, a professora pôde engajar todos os alunos na leitura, e, neste caso, deu a oportunidade de sete deles lerem em voz alta. Em um mesmo exercício, ela pôde estimular que todos praticassem a leitura, mesmo que não tenham sido convocados a ler um trecho para a turma. Assim, não só os alunos que se manifestam interessados praticam a habilidade. Todos têm a oportunidade de se envolver e ninguém fica para trás. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.